A disputa final será entre Austrália, Argentina e Brasil. E aí está o trio brasileiro, que será o primeiro a se apresentar. Olga Cardoso no meio, medalha de prata no individual, além de Gustavo Braga e Ricardo Barbosa. A equipe brasileira é a única que tem a apresentação com uma mulher na equipe tripla. Vamos acompanhar a movimentação dos brasileiros. Oito mortais, soplam, melhor. Vocês estão acompanhando a apresentação por equipes em seu Brasil, representado por Olga Cardoso, Gustavo Braga e Ricardo Barbosa. Sexto campeonato mundial de aeróbica em São Diego, na Califórnia. Oito mortais, soplam, melhor. Ué, acabou? E aí está para vocês a apresentação da equipe brasileira, representada por Olga Cardoso, Gustavo Braga e Ricardo Barbosa. Acompanhe aí alguns dos movimentos do trio brasileiro. Vamos acompanhar o resultado dos brasileiros. Na técnica, 93 pontos para o Brasil, 74 na apresentação. Sem nenhuma penalidade, 167 pontos para a equipe brasileira. Excelente pontuação do trio brasileiro representado.